Fala galera, beleza? Tamo aí pra mais um vídeo aí no canal É o seguinte, esse vídeo aqui é especial Pra um amigo meu, ele vai tiltar Foi assim que ele falou, só vou tiltar Se você comprar o pacote E aí, o que a gente vai fazer? Vai comprar o pacote Pra ele tiltar, então é isso daí Ele ficou bolado porque Na sétima temporada ele comprou esse pacote Aí, Fortnite Lenda, esconde lá Bom, salve aí, ó, John Boy tá chamando o Izzy, tamo aí junto, só que Tô gravando, rapaz, espera aí Relaxa, então Tá aí, ó, esse é o pacote Vem a Cavaleiro Arrubra Vem o Corvo, vem o Guarda-Amor Congelado, vem esses outros, aí Nem gostei tanto, pra ser sincero Mas, se é pra tiltar o amigo Vamos tiltar o amigo Né, ele tá Save the Bucks pras picaretas, então Vai tiltar ele Muito, então vamos lá Vamos comprar esse daqui Isso aí é pra sacanear ele mesmo Ó, tô no Xbox One Porque eu não consigo comprar pelo PC Não sei porquê Aí, ó, compramos, tá aí, ó O Corvo A Cavaleira Guarda do Amor Angelado É a Gaiola de Ferro Escudo A Asa E é isso daí Vamos equipar Sei lá Qual Esse daí Vamos equipar esse daí Qual que é o dele? Acho que é a Asa É, olha lá, combina Pronto Galera, eu tô Tô ao mês No Fortnite Então eu nem sabia que na sétima temporada Teve isso E vamos comprar esse daqui também, ó Acho que combina também Esse coração combina com ele Vamos comprar esse daí Tá aí, ó Compramos E é isso Vê se eu consigo equipar aqui O negocinho dele aqui Esse daqui Pronto Vamos colocar essa Delta aqui também Delta feia que dói Pronto Agora, galera, o que eu vou fazer? Eu vou tentar Não prometo Mas vou tentar chamar ele E ver o que ele vai achar Senão a gente continua Com o jogo aí Eu jogando Mas gameplay Ah, vai dar sim Vou chamar ele lá Então, galera Já vim aqui para o PC Já tô com ele Ele já tá esperando Eu entrar Falei pra ele aqui, ó E aí? Então, pra ver que na armação Eu falei isso pra ele E no final Ele queria uma dança aqui Uma tal de estalinho Que tá na loja Então, no final Eu vou dar essa dança pra ele Tá bom? Não vou só trollar ele Eu sei que ia ser muita sacanagem Vou trollar Porque amigo tem que ser trollado mesmo E no final Eu vou dar essa dança pra ele Tá bom? Então, eu vou convidar logo ele aqui E vamos ver a reação dele Quando ele ver Ele é muito calmo Mas vamos ver Galera Vai ser rápido Quando ele entrar Já vou Vamos ver o que ele vai falar E aí? Beleza? Beleza ou não tá beleza? Beleza Já tá no vídeo E aí? Fala com a galera Estão te ouvindo Que isso, cara? Não vai falar com a galera Então tá bom Agora tu vai falar com a galera Tem uma vacilão Vá vacilão E aí? Filha da mãe E agora? Calma aí Vai dançar minha dancinha E esse aqui? Esse aqui Esse aqui Não, não É de verdade É o original Eu não é o paraguaio Fica tiltado não, tá bom? Começou o vídeo já? Já, pô Já tá no vídeo Já tá no vídeo Ó, pra quem tá entendendo Eu jogo há um mês Ele comprou esse pacote Foi mó merda Pra ele comprar na época E agora volta o pacote Que ele fez mó trampo Pra pegar na época Esse é o motivo Da raiva dele Mas é esse daí mesmo E olha aqui na mãozinha dele Ó Olha o barulhinho Olha aqui Vem cá Escuta aqui Escuta aqui Olha o barulhinho Daí é força de cortar mato Fica 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 Que linda E tira Tira o meu lombardo Apaga esse negócio aí Tá escutando o barulhinho Da neve Tá vendo? Ó Vamo ver Vamo ver se a gente vai ganhar Então galera Vou indicar a todos vocês aí Ó Quando tiver um amigo Que joga muito tempo E o pacote voltar Você compra Que ele fica feliz Em ter a mesma skin Que você Ele fica feliz Pela exclusividade Que a Epic Deu pra ele Eita Ah mano Tomei um razão Boa Eita Eita Cuidado mano Tá vendo onde ele tá Eita no morro aí a frente Eita ali ó Só que não tá Tá atrás da pedra Olha lá Mirando Cuidado Vai te dar um teco Eita Nossa Como é que bala da feia Caraca Eita Caraca Eu falei que ia fazer bonito Vamo aí Deixa eu me curar aqui Eu vou pra cima Vamo ver o que vai dar Eu acho que talvez Eita Vai subir em você Cuidado Aqui ó Viu E tá de 12 Uma merda Não foi dessa vez Bora voltar lá pro lobby Volta lá Volta lá Então galera Nossas plays Não foi da melhores Como você vira aí Mas Quem nunca né Quem nunca O ar joga Eu Cachorro morto Praticamente Então Qual era a dança Que tu falou Que tu queria Da loja Aquela lá Tu falou ontem Ela saiu já Resumindo Esse viado esqueceu Ele falou que Ia ver se ia comprar Estalinho Entendeu Ele Eu ia Então pronto Então eu tô enviando Pra ele aqui de presente Vamo ver se vai chegar lá Qual embrulho tu quer Tanto faz Então Tanto faz Eu não envio pra ele Tá bom galera Vou terminar por aqui Tá bom Então tá bom Vou enviar o roxo Pra ele Vou botar aqui Como sempre Né Escrever aqui Uma historinha Pra ele aqui Comprei O pacote Congelado Porque as vezes Ele não se ligou Aqui a gente Mostrando pra ele Aí eu vou enviar Um presente Ele vai ler Comprei o pacote congelado Que ele tá muito alegre com isso Pronto Vê aí se chegou Calma aí Que a internet tá fraca Vem Então é isso galera Tamo aí Ficamos com esse vídeo Espero que vocês gostem Do estilo desse vídeo Se quiserem mais Já se inscreva aí Deixa o like E aí uá Fala aí Dá um tchau pra galera Falou Gostou de ser De ser tiltado Nessa partida Pede pra galera Pra tu participar mais Quem sabe tu ganha mais presente Então galera Foi isso daí Tchau Tá uma música muito relaxante Uma voz tora Homem Tchau 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 Tchau